Fernando, inclusive, foi o melhor jogo do Flamengo pós-data FIFA. O Flamengo fez quatro jogos, dois horríveis e dois bons, assim, contra o Alcas, mas o Alcas era um adversário relativamente fraco e o Fortaleza é um adversário extremamente forte. Ele vai embora. Agora, bigode, Tati trouxe ali, né? O Alan tá certo. Eu já tô ansioso. O Claudinho tá pra vir. Vai escalar o time, o que é que é? É, eu vou pra vir e subiu. Vai aí que eu tô indo, tô indo pra esse lugar. Se vier todo mundo, o Alan já tá aqui. O Claudinho tá próximo, mas o Russo lá também, que não brinca, já tá jogando lá pra cima. Que sabe que o Flamengo quer muito e deve ter espiões aqui pra saber que a torcida quer. Como é que joga todo mundo? Qual seria esse meio campo do meio pra frente do Flamengo? Fala, nação. Tô nos trazendo aqui para vocês mais um dois cortes aqui do programa SBT Rio, aí com o Casa Grande e também dos donos da bola do Rio de Janeiro, trazendo aí as últimas novidades e atualizações do Flamengo. Já teve reforço aí de peso apresentado hoje o Luiz Araújo, já chegou no Niu. E também tem Claudinho também fechado com o Flamengo. É isso aí. Pode comemorar, nação. Já deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Agora vamos para as últimas notícias aqui do Flamengo. Você tá percebendo... Eu não sei se a gente pode falar uma crescente, né? Porque você brigou com o Flamengo e seu desempenho no pós-FIFA. Mas esse jogo te deu uma esperança de um Flamengo que possa melhorar? Me deu, Fernando. Inclusive foi o melhor jogo do Flamengo pós-data-FIFA. O Flamengo fez quatro jogos, dois horríveis e dois bons, assim, contra o Alcas, mas o Alcas era um adversário relativamente fraco. E o Fortaleza é um adversário extremamente forte no Campeonato Brasileiro. E diante do Fortaleza, o Flamengo dominou o jogo. Inclusive destaque para jogadores individuais, como a Rascaeta, que fez uma grande partida com uma assistência primorosa para o Gabigol e um golaço também. E destaque no coletivo. O Flamengo conseguiu jogar bem no coletivo. É algo que me chamou a atenção. Inclusive eu posso dizer que hoje o Flamengo vive a melhor forma física na temporada. Não é só com a chegada do São Paulo, não. É na temporada. Porque com o Vitor Pereira, eles estavam longe de chegar nessa plenitude física. E a gente vê, a gente percebe que quando os jogadores estão bem fisicamente, eles conseguem atuar bem, conseguem exercer as suas funções dentro de campo. Inclusive mais uma grande partida do Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo ali. Foi um jogador extremamente importante pelo lado esquerdo. Então eu gostei muito do que vi individualmente falando e também coletivamente. Já foi esse papo de qual Bruno Henrique vai acontecer depois da lesão? Já foi, né? É o Bruno Henrique de sempre, né, ô Pedrosa? Sem dúvida. Eu acho que era uma questão que até eu estava conversando com o Veneno em off. Era questão de confiança. Você precisa se adaptar, você precisa entender. Quando você tem uma lesão dessa maneira, você também tem que perder o medo de você conseguir fazer alguns movimentos. E o Bruno Henrique acabou perdendo esse medo. E desde os últimos jogos aí a gente já vê que é um outro jogador. Agora eu quero chamar a atenção, Fernanda. Primeiro, eu acho que o grande diferencial do Flamengo, por mais que seja um coletivo extremamente forte, é o Arrascaeta. Ele faz a diferença de fato. O passe dele é sacanagem. Aquele três dedo pro Gabigol, e aí a gente até lembra da brincadeira que o Gabigol falou que só o Arrascaeta acha ele. Dessa forma só o Arrascaeta acha mesmo. Até que o Gabigol beijou o chuteiro do Arrascaeta. Dessa forma só o Arrascaeta acha mesmo. Mas eu quero chamar a atenção para as mudanças na formação do Jorge Sampaoli. E não é na formação do jeito que o time joga, mas sim na função dos jogadores. No último jogo contra o Alcas, jogou o Pedro, jogou o Felipe Luiz, que muitas vezes foi fazer a posição de volante. Ele trocou também, deixou o Pulgar no banco. E aí, para essa partida, ele faz alterações, coloca o Gabigol como centroavante, o Ayrton Lucas de volta, coloca o Pulgar também, o Gerson, que foi outro que foi poupado na última partida. Então, o ponto positivo para mim da partida contra o Fortaleza, que é um bom time, muito melhor do que o Alcas, é que o Sampaoli tem conseguido encontrar diferenças e variações táticas, mas com a mesma formação. Por conta de quê? Por conta das funções desses jogadores. O Gabigol dá algo para o Flamengo que o Pedro não dá, e o Pedro dá algo para o Flamengo que o Gabigol não dá. E eu poderia falar isso de várias peças. Então, é muito positivo isso, principalmente, pensando na temporada do Flamengo, que tem várias competições a disputar, e também até na imprevisibilidade, quando você vai enfrentar um adversário. O Sampaoli pode repetir dessa forma formações diferentes, com jogadores diferentes, e conseguir surpreender o adversário. Isso é positivo no elenco de 30 milhões de reais. Inclusive, se a gente for parar e analisar o elenco, num primeiro tempo, Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gabigol tiveram que sair por problemas físicos. Aí entraram Davi Luiz, Bruno Henrique, e qual foi o outro que entrou mesmo? Me ajuda aí. Pedro. Pedro. Olha isso, olha o elenco do Flamengo. Isso permite que o Sampaoli rode o elenco, e, por isso, o Sampaoli não tem time titular. Se a gente parar e analisar aqui, qual é o time titular hoje do Flamengo? Eu confesso pra você que eu não sei escalar, porque o Sampaoli não repete a escalação. Inclusive, pra quarta-feira, ele já vai mudar novamente. Bem provável, né? Olha só, daqui a pouco, já já, o Vener traz informações sobre a situação Braz e Gabigol. O Braz falou sobre isso também na entrevista. É, vamos, vamos. Daqui a pouco, o Vener traz isso, mas agora até que enfim, hein, Lucas Pedrosa? Pelo amor de Deus. Vamos falar do Big Brother. Fofoca, velho. No novo capítulo do Big Brother. Daqui a pouco, Fluminense, hein? Se não falar, eu vou quebrar isso tudo aqui. Eu quero saber do Pedrosa o que está acontecendo com o Fluminense. A gente vai falar. Tem muita coisa acontecendo. E eu estou de olho. Na verdade, tem muita coisa não acontecendo. Teve novo capítulo do Big Brother do Flamengo, envolvendo agora Braz e Gabigol. Quer o paredão agora? Foi. O briga de fim. Essa daí ia ter recorde de voto. Sabe aquele paredão que todo mundo espera? Manu e Felipe Frior. Pô, mas nessa daí eu acho que o Gabigol iria ganhar, cara. Se fosse voto no público da torcida, eu acho que o Gabigol ganharia. Mas enfim. E não por menos, né? Teve porque o Gabigol reclamou novamente do gramado no Maracanã. E assim, nessa daí não tem como você não concordar com o Gabigol. A gente está falando do elenco mais caro do futebol brasileiro e até mesmo do futebol sul-americano. E todas as vezes que os jogadores entram em campo nesse gramado é algo assustador. E o gramado, pela segunda vez, machucou o Gabigol. Ele teve uma torção no tornozelo. Não foi grave, mas teve uma torção no tornozelo e teve que ser substituído por causa disso. E na hora do intervalo, o Gabigol foi reclamar com o Marcos Braz em relação a isso. E teve também um problema envolvendo o antidope, que o Gabigol não queria fazer o exame antidope. Enfim. Não queria esperar. Não queria esperar. Os dois discutiram e os dois têm uma personalidade muito forte. A gente sabe muito bem. Mas fato é o seguinte, o Gabigol nessa está certo. A gente vive reclamando aqui do gramado no Maracanã e algo precisa ser feito. Ah, não tem como mais, é porque dois times jogam lá, Vasco eventualmente joga lá. Gente, Flamengo, vocês precisam tomar uma definição em relação a isso. Não dá para vocês colocarem o melhor elenco, ou na verdade o elenco mais caro do futebol brasileiro para jogar nesse gramado e é o risco. E a gente não fala só de lesão, não. O problema é o seguinte, quando o Flamengo joga ali, você vê que o futebol atrapalha. O gramado atrapalha o futebol do Flamengo. Quando o Flamengo joga num gramado melhor, o que acontece? Na arena neoquímica, o futebol fica mais bonito. Aí você vai me perguntar assim, poxa, Vener, tem chance da diretoria, junto com o Fluminense, botar a grama sintética no Maracanã? Não, não tem chance. O Spindle falou agora aí, né? O Flamengo é contra isso. Foi agora que ele falou? Eu nem sei se ele falou. Ele falou, falou. Eu tenho essa informação que o Flamengo é contra. Prejudica o jogador. É isso, o Flamengo é contra e jamais pensa em colocar grama sintética, seja no Maracanã pra jogar, seja até mesmo no Indurubu pra eles treinarem. O Flamengo é contra. Mas eles preferem, portanto, deixar aí esse gramado do Maracanã e jogadores atuando. Olha só, todo mundo que acompanha esse programa, eu tô aqui há oito anos, sabe como no início eu meti o pau mesmo no gramado sintético. Quando, na época, só o Atlético Paranaense tinha. Isso não tem muito tempo, isso tem cinco anos, se não me falha a memória, quatro, quando eles decidiram colocar. E que há uma permissão, tá? Não foi o Atlético que inventou o gramado sintético. É uma permissão. Inclusive, foi na Rússia que teve um jogo de copo em gramado sintético? Foi, né? Foi na Rússia, né? E aí, eu acho que se você tem uma mudança de velocidade de bola, e até do piso, né? A chuteira muda. Você tem uma mudança de piso. Então, eu não concordava. E show. Aí o Palmeiras colocou. O Caoritas é híbrido, né? Mas, com total sintético. Botou o Palmeiras, e agora o meu fogão botou. Todo mundo lembra no passado. É, o Atlético Paranaense foi o primeiro. Foi o primeiro. Todo mundo lembra no ano passado, como foi a campanha do Botafogo em Casa. Pífia. Pela primeira vez. E foi o pior ano do gramado. O gramado tava muito ruim. Não tava. Tava impraticável. Que, na minha opinião, esse aqui também tá. O Maracanã também tá muito ruim. Como você vai praticar um futebol de alta performance, ou Pedrosa, num gramado desse? E me diga, quantos jogadores do Atlético Paranaense, do Palmeiras e do Botafogo se machucam por conta do sintético? Nenhum. Que magia é essa que o povo fala que acontece? Por conta do sintético, nenhum. Você se machuca porque o futebol é um esporte de contato. É um esporte que você faz movimentos, onde muitas vezes você exige das articulações. Agora, um atleta de futebol como é o Gabigol, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, se machucar duas vezes por conta do gramado, é um completo absurdo. O Bruno Henrique se machucou por conta do gramado. E ele está coberto de razão em cobrar quem é o responsável por cuidar do gramado do Maracanã, que é a administração do Flamengo, junto com a do Fluminense, é claro. Então, assim, há um problema muito grave. E eu vou falar aqui, apesar do momento dos portugueses lá não ser muito bom, porque eles estão falando algumas besteiras, vou falar a mesma coisa que o Abel Ferreira. Tá ruim? Pra ficar assim, bota grama. É. Bota grama sintética. Porque pra ficar assim e continuar prejudicando o espetáculo, eu prefiro que bote a grama sintética. Pode ver o jogo do Vasco e Botafogo ontem. Clássico, casa cheia, Botafogo amassando o Vasco e o gramado, ó, perfeito. Bonitinho. Só pra finalizar, sabe por que o Flamengo é contra? Tudo certo. Porque os jogadores são contra. Não é a diretoria que tem essa visão. Até porque o Bruno Espino e o Marcos Braz não entram em campo. E às vezes eles são contra porque eles escutam essa história de ganha e machuca mais, mas não tem nenhum estudo que está indicando isso. Que estudo que comprova isso? Pelo contrário, o que se comprova é que um gramado desse jeito, que sim, pode causar lesão. Mas você pode ter preferência, eu prefiro jogar no gramado natural. Agora, você justificar dizendo que tem mais lesão em grama sintética... Verne, o gramado do Botafogo é pior do que o gramado de Premier League. Porque é muito melhor você jogar na grama natural. Contanto que essa grama seja pra prática do esporte decente. Amanhã a gente vai fazer um debate só sobre isso, tá? E você pode... Eu tô rindo de outra coisa que o João Lins já tá... Piada interna, vocês não têm, não? Eu rio. Olha aqui, vamos aos pontos. Ô, quer falar essa piada não, cara? Conta pra gente rir aqui também, que a gente tá sem ponta. É porque o São Paoli... Você sabe o que é? A gente tá sem ponta, a gente... O São Paoli, ele tá sem... O telespectador também quer rir, pô. Vou fazer isso, mas não vou entender. O São Paoli tá sempre energético. E nessa coletiva o São Paoli tá mais tranquilo. Sim. E por acaso, quem fez a dublagem foi o Jonatas, que é o nosso jornalista, produtor mais tranquilo da redação. Isso. Então casou direitinho. Porque o Jonatas é todo bom dia, tudo bem? Como é que você tá? É. Então, mas foi isso. A escolha foi essa. Quando ele tá em Nérgica, é uma pessoa que narra. É isso, pô. Gente, são diretores de verdade. Agora, a Tia, só um... O negócio de Arrascaeta é outra coisa, né? Cara, quando o Arrascaeta tá no grande momento, o time sobe. Quando ele não tá no grande momento, o time não joga tão bem. Ele é um termômetro desse time do Flamengo. Além da genialidade que esse jogador tem. Ele tem uma facilidade de achar o seu companheiro com facilidade. O passe de Trivela parece ser fácil. Parece. Mas é tão difícil. E todo mundo cruzaria assim, né, no Arco? Não, ia tentar já o corpo. Primeiro ele viu. A bola tava do lado esquerdo dele. Ele já tinha visto o Gabigol fazendo movimento pra atacar o espaço. E o que ele vai de Trivela, acha o Gabigol? Então, assim, esse jogador realmente, ele é fora da curva. É um jogador que te traz uma qualidade, uma genialidade pro time do Flamengo. Quando ele está no grande momento fisicamente, tecnicamente ele vai embora. Agora, Bigode, o Tati trouxe ali, né? O Alan tá certo. Eu já tô ansioso. O Claudinho tá pra vir. Vai escalar o time? É, eu vou pra vir, vai aí que eu tô indo. Eu tô indo pra esse lugar. Se vier todo mundo, o Alan já tá aqui. Sim. O Claudinho tá próximo, mas o Russo lá também, que não brinca, já tá jogando lá pra cima. Isso. Que sabe que o Flamengo quer muito e, né? Deve ter espiões aqui pra saber que a torcida quer. Como é que joga todo mundo? Qual seria esse meio campo do meio pra frente do Flamengo? Eu escalo, hein? Ah, você escala já? Vai, 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 Tio. Vai, não, não. A verdade é assim, se o time estivesse, se os jogadores estiverem tecnicamente e fisicamente bem, eu escalaria Pulgar, Gerson e Ala. Arrascaeta, Claudinho e Gabigol. Ave Maria. Mas se não tiver o Claudinho, pode ser o Luiz Araújo. Sim, ainda tem o Luiz. Pode ser o Luiz Araújo. Pode ser o Luiz Araújo. Que já tá. Porque o Alan já chegou, já tá lá no Ninho. O Claudinho, a situação, ela não é tão simples quanto a gente imagina. Sim, aí ele vai ficar ali, pô, no meu ponto de vista, com o Everton Ribeiro, trocando ali essa posição, porque tem o Everton Ribeiro que também... Não, não tem só o Everton, ainda tem o Matheus França, ainda tem a garotada aí também que impede... Pode falar de reforço. Não, mas eu sempre dei... Escala o teu time, escala o teu time aí. Vem pra frente, vem pra trás e a gente já... Pena só, antes de calar o time. Fala. Vem aqui. Antes de calar o time. Pedrinho, antes de calar o time. Todo o respeito do mundo ao senhor Rossi. Tá, sete meses de férias, foi pra Arábia lá, engordou, não jogou muito, veio pro Brasil, assinou, voltou, bom goleiro, pega pênalti, bom, mas não foi pedido do São Paoli. O Matheus Cunha, o São Paoli bancou, ali a briga com o Santos, com o Hugo, vai ser o Matheus. Tá pegando muito, tá há muito tempo, vocês falam sempre aqui. Tá jogando bem com o pé, que o gringo do São Paoli gosta. E tá sendo decisivo, porque ontem foi, pegou pênalti, tinha outra defesa. Eu duvido que num cenário normal, o São Paoli, quando o Rossi, agora já pode, a partir de hoje, né? Vai sacar o Matheus, vai botar o São Paoli, queira a opinião de vocês antes de escalar o time. Porque não tem como, o moleque tá pegando muito. E o Rossi tá há sete meses sem jogar em alto nível. Por melhor que ele seja. E ele é bom, Rossi, também. É, é bom, eu acho que é bom pra estimular a competitividade ali do elenco do Flamengo. Porque a gente viu, quando isso não aconteceu, o que gerou dentro de campo. Então, eu acho que o Matheus, ele vai permanecer como titular, não acredito que o São Paoli tire ele. Até pela grande atuação que ele teve contra o Fortaleza, né? Vem dentro, né? E um jogo extremamente... Não, assim, mas... É porque agora ele teve mais destaque, porque pegou pênalti, o jogo tava 0x0. E aí, logo depois, o Flamengo faz 1x0. Então, assim, é um jogo complicado. O Fortaleza não tinha perdido ainda, depois que a data FIFA acabou. Desde que voltou o futebol brasileiro. E a gente sabe da qualidade que tem o Fortaleza. Então, o jogo começou bem equilibrado. E o Matheus foi peça fundamental, não só no pênalti, mas em outras defesas que ele fez durante o jogo também. E o Pikachu contra o Flamengo, ele não tem muita sorte batendo pênalti, não. É, o gol ficou igual gol de botão. Quando ele tava com a camisa do Vasco lá em Brasília, no 4x1 Flamengo, ele perde dois pênaltis. Pro Diego, né? Pro Diego Alves. Inclusive, o Diego Alves comenta na publicação do Matheus Cunha. Ele fez uma postagem agradecendo, né? O pessoal e tal, a vitória. E aí, o Diego Alves comenta. Meus parabéns, meu filho. Uma coisa assim. Que você aprendeu bem comigo, hein? Exatamente. E aí, o Matheus responde. E eu acho que o time ideal do Flamengo começa com o Matheus Cunha. E aí, escalando... Nesse momento, eu acho que é isso. E aí, escalando o time, é pra mim. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton. E aí, eu vou com o que você falou. Alan, Pulgar... Qual foi o outro? Gerson. Gerson. E aí, na frente, Luiz Araújo na direita. O Gabigol, que pra mim... E o Arrasca. E o Arrasca na esquerda. Seria esse o time. Rapaz... Sem o Claudinho, vamos... É, só com o que já tá aí hoje. O que a gente tá... É, senão vai ter time aí botando o Vieri no ataque. Não veio, não veio. É isso? É... É o que você quer, João? O que você me falou, eu esqueci? Ah, legal. Tem uma sonora, uma entrevista, né? Uma fala do Matheus Cunha, inclusive tocando no assunto da concorrência. Vamos ver, com o Rossi. O Flamengo tem um elenco muito bom. E todas as posições, tem grandes jogadores e brigam pela titularidade. E no gol não seria diferente. A gente tem quatro goleiros de altíssimo nível. E vamos brigar pela titularidade. A vaga é com o Sampaoli. O Sampaoli decide quem que ele achar que deve jogar. Você já teve algum contato com o Rossi ali rápido? Ainda não. Não tive. Ele foi ali no Vechar, mas eu tava fazendo o meu trabalho e não consegui falar com ele ainda. Fala, Rodolfão. E aí? Beleza? O Hugo é muito bom goleiro. O Hugo já foi, né? Tá indo pro Chaves. Ainda tá. Ainda tá, mas já tá. O Rossi é muito bom goleiro. Mas é você, irmão. É você. Chegou tua vez. É, né? Assume essa postura aí. Entrou em vários momentos difíceis do Flamengo. Momento delicado e agarrou muito bem. E hoje ele é o titular. Então ele é o titular. Não importa quem vai chegar. Não importa o que o Santos já fez pelo Flamengo também. Hoje ele é o titular do Flamengo. E assume essa responsabilidade e vai embora. É isso. E segue em frente. E vai ser bom o treino. Vai ser bom o Santos, o Rossi. É. Todo mundo pegou no mundo. O problema é que você coloca a competitividade dentro do próprio grupo, né? A última que teve... De fazer gol ali aqui é difícil. A última que teve dessa, sabe quem foi? Eu e o Júlio César, pra ver quem era melhor. Peraí. 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 Peraí, cara. Era o Cléber Júlio e você. Eu nem treinava. Ficava só lá de fora. Senhor, por favor. Seu amor de Deus. Segunda-feira, meio-dia e 50. O Malvadão voltou, JG. Boa pergunta. O Malvadão voltou. Eu vou aguardar. mas ele está demonstrando que está saindo da jaula saindo do cárcere, o malvadão porque tem um elenco muito forte que está melhorando, novas peças estão chegando e outras virão e por que eu vou esperar? porque o Flamengo tem agora uma sequência difícil e que se ele passar bem por ela aí eu falo aqui pra vocês, o malvadão voltou e qual é essa sequência? quarta-feira, Atlético Paranaense Maracanã, Copa do Brasil sábado, Palmeiras no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro outra quarta, Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, Copa do Brasil e no outro final de semana, na rodada 15 do Campeonato Brasileiro Fluminense se passar por essa sequência jogando como fez contra Alcas e Fortaleza aí eu falo aqui o malvadão voltou parece que está voltando mas eu ainda vou aguardar um pouco até porque o Sampaoli vai receber os jogadores que ele quer ele vai continuar girando o time quem não estiver bem vai rodar então é isso e não tem conversa é isso aí pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui mais um corte do nosso canal Mundo Fla Rict então se você está gostando aqui do nosso conteúdo aqui no YouTube pudemos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos que aqui você terá notícias diárias sobre o Flamengo com negociações pré-jogo, pós-jogo aí completa aí com análise dos comentaristas queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do Fala João Guilherme aí comentarista, narrador aí top está trazendo muitas novidades notícias de última hora do Flamengo aí também ele comenta do mundo do futebol em geral então se inscreva no canal oficial aqui no YouTube Fala João Guilherme estará aqui na descrição desse vídeo ficamos por aqui e até a próxima